Fala aí aventureiros e aventureiras, me chamo Israel e hoje nós estamos aqui com o Galaxy M15 5G. Vamos abrir a caixa juntos, falar também o quanto eu paguei nesta unidade e das especificações desse celular que você já encontra abaixo dos mil reais. Bora lá! E aqui está a embalagem do Galaxy M15 5G. Ele foi comprado no site das Casas Bahia, porém Marketplace era a loja oficial da Samsung que está presente em diversos e-commerce, como Banco Inter, Americanas, Mercado Livre também e por aí vai. Vamos abrir a caixa aqui para mostrar para vocês. Vamos abrir aqui. O bom galera, que vem bem protegido. Eu já comprei alguns aparelhos que veio somente nessa sacola aqui de plástico e assim, vem desprotegido. Nessa caixa aqui de papelão, o aparelho vem bem mais protegido, como vocês estão vendo aí. Olha só. Abri aqui. E olha só galera, aquele padrão que vocês já sabem da Samsung. Aqui está o panfleto que a Samsung coloca em todos os aparelhos que ela vende, com um cupom de desconto e tudo mais. E olha só galera, mais uma proteção aqui na parte de dentro da caixa envolvendo o aparelho. E está aqui galera. Vamos abrir ele aí agora, falar de algumas coisas também, mas deixa eu falar antes do preço. Antes da gente começar a falar do Galaxy M15 5G, eu quero convidar você a se inscrever no canal e também a deixar um like neste vídeo, porque isso ajuda demais a gente, ajuda o meu trabalho e também a trazer novos aparelhos assim como eu estou trazendo esse daqui da Samsung. Infelizmente galera, eu preciso ainda comprar esses aparelhos, eu não recebo. Esse aparelho aqui eu não recebi, eu comprei. E comprar no lançamento fica inviável, porque eu faço a revenda desses aparelhos. Então, esse daqui mesmo, daqui a algum tempo, eu vou revendê-lo para conseguir colocar esse dinheiro no lugar. E por isso que eu estou trazendo ele somente agora, e eu acredito que, assim como eu, outras pessoas vão olhar para esse aparelho somente agora, que ele já caiu bastante de valor e já se encontra abaixo de R$ 2.000. O preço de lançamento é um preço assim, inviável para a maioria das pessoas. E além de ser inviável, não condiz com as características do aparelho. Não se pode pagar em um Galaxy M15 R$ 1.400, R$ 1.500, não condiz com as características do aparelho. Esse daqui, deixa eu falar agora de preço, quanto eu paguei, eu paguei R$ 857. Comprei nas Casas Bahia, como eu já falei anteriormente, porém, loja oficial da Samsung Marketplace. Comprei no dia 17 do 5 e chegou no dia 21 do 5, bem rápido. Vamos abrir aqui, então, né? Vamos abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês aí algumas características, ver o que vem aqui na caixa. Tirando aqui, galera, os dois lacres. E olha só, aqui está já a nova embalagem, né? Aqui está o nosso aparelho. Aqui, bem legal. Galaxy M15, vou colocar aqui do lado. Aqui, galera, nós temos um guia rápido, como vocês estão vendo aí. Aqui, tem algumas informações aí para você carregar o aparelho, né? Carregador, aqui está falando do chip. Coisinhas desse tipo. Aqui, nós temos o carregador padrão da Samsung. Infelizmente, é um carregador de 15 watts, porém, esse aparelho aceita carregadores de até 25 watts. Beleza? Então, temos aqui o carregador à base, né? Aqui, nós temos o cabo USB tipo C e USB A. Beleza? E aqui, já o que sobrou, galera, é a chave para você poder ejetar a bandeja do chip. Com o aparelho em mãos, nós temos alguns destaques. Olha só, câmera tripla de até 50 megapixels, tela de 6.5 polegadas, de 90 hertz, Full HD Plus, Super AMOLED. Aqui está um belo avanço em relação ao M14 5G. E bateria de longa duração de 6.000 mAh, processador octa-core. E aqui, como eu falei, carregamento super rápido de 25 watts. Outro detalhe também é a câmera frontal de 13 megapixels. Vamos tirar aqui, galera. Com todo o cuidado. E olha só como está a tampa traseira do Galaxy M15 5G. Achei bem legal esses detalhes aqui. Não sei se está pegando aí, mas tem um detalhe na tampa traseira bem interessante. Diferencia aí dos outros aparelhos. Vamos falar um pouco aqui agora do conjunto ótico do Galaxy M15 5G. Nós temos aqui uma lente ultrawide de 5 megapixels, uma câmera principal de 50 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. Ponto positivo para o M15 5G é essa lente aqui ultrawide. Algo que nós não tínhamos no M14 5G. Aqui na lateral do aparelho nós temos o sensor de impressão digital junto com o botão de power, volume menos e volume mais. Na parte inferior nós encontramos aqui a entrada para fone de ouvido, microfone, entrada USB tipo C e também a saída de áudio. Vale mencionar que nós temos uma saída de áudio mono. Ponto negativo aqui para a Samsung. Aqui na lateral nós temos também a bandeja do chip. Vamos dar uma olhada para ver se é uma bandeja híbrida ou tripla. Vamos lá. E olha só, infelizmente nós temos aqui uma bandeja híbrida. Você precisa optar se você quer dois chips ou um chip e um cartão de memória. E olha só galera, o M15 está ligado porque eu quero falar sobre a tela. Nós temos aqui um ponto positivo e um ponto negativo. Vou começar pelo ponto negativo. Bordas bem espessas e outro detalhe, nós ainda temos aquele velho conhecido recorte em gota. A Motorola já coloca em seus aparelhos mais básicos o recorte furo na tela. Porém a Samsung insiste nesse recorte aqui. Então eu vou colocar aí ponto negativo para as bordas do aparelho e também para esse recorte aqui em gota. Porém nós temos aqui uma belíssima tela Super AMOLED de 6.5 polegadas Full HD Plus com taxa de atualização de 90 Hz. E olha só galera, brilho máximo aí de 800 nits. Vale mencionar também que a câmera frontal desse aparelho conta com 13 megapixel. Vamos falar agora sobre as especificações de hardware e bateria. Vamos lá. E aqui está o aparelho após realizar a configuração inicial. Coloquei também alguns widgets e adicionei aqui um outro papel de parede. Esse daqui é o M15 5G, um aparelho com ótimas especificações e outro detalhe. Ele é 5G, então para quem procura um aparelho com essa especificação, está aqui uma boa opção. Deixa eu falar agora de hardware. Nós temos aqui um processador da MediaTek Dimensity 6100 Plus, acompanha 4 GB de RAM e também conta com 128 GB de armazenamento. Um detalhe bem interessante dessa linha M é a bateria. Esse aparelho conta com uma bateria de 6.000 mAh e também, como eu falei anteriormente, aceita carregadores de até 25 watts. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, o que sempre me perguntam é se o aparelho da Samsung possui Smart View, pasta segura, gravador de tela, essas coisinhas aí, galera. E olha só, Smart View nós temos bem aqui, roleia a barra de notificações, está aqui Smart View para você poder espelhar a tela do aparelho. Deixa eu voltar aqui e vamos dar uma olhada para ver se tem pasta segura. Aqui inicialmente nós não encontramos, mas se você vir aqui no lápis, você vai ver que ele conta com alguns botões disponíveis. E olha só, galera, ele conta aqui com NFC. Para quem não sabe, o M14 já vinha com NFC, o M15 continua trazendo essa função. Nós temos aqui também, deixa eu mostrar para vocês, pasta segura. Olha só, nós temos aqui pasta segura também no aparelho da Samsung. Então, para quem procura essas funções como Smart View, pasta segura e NFC, o M15 5G conta com todas elas. Algo que a Samsung está bem à frente da Motorola é na questão de software. E aqui no M15 5G, ele vem embarcado com a One UI 6.1 versão do Android 14. A Samsung promete até 4 atualizações do sistema operacional e até 5 anos de atualizações de segurança. Então, nós teremos até o Android 18 aqui no M15 5G. Não podemos também esquecer de falar das conexões aqui no celular da Samsung. Ele possui suporte a redes de 5ª geração. É um celular 5G, como o nome já menciona. Nós temos também o Wi-Fi Dual Band, onde você vai conseguir se conectar a redes de 5 GHz e 2.4 GHz. Nós temos Bluetooth e NFC. Bluetooth versão 5.3 e NFC para você poder realizar pagamentos. Vamos dar uma olhada agora na câmera, galera. Deixa eu abrir aqui a câmera e olha só, nós temos aqui a nossa lente ultrawide de 0.5x, 1x e 2x. Deixa eu ver aqui se na gravação a gente consegue fazer a mudança de lente. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Então, vou colocar para gravar. Durante a gravação, olha só, bem importante isso. Durante a gravação, nós não conseguimos mudar a lente ultrawide aqui. Só fica na 1x ou 2x, que seria o zoom, né? Para você conseguir gravar com a ultrawide, você vai precisar iniciar a gravação já com a lente. Então, olha só, nós não conseguimos mudar. E aqui, você não consegue nem dar zoom se você estiver nesse modo. Deixa eu ver aqui agora os tipos de gravação. Nós temos aqui Full HD 30fps e HD 30fps também. Infelizmente, não tem aqui Full HD 60fps. Ponto negativo aí, aqui na câmera do M15 5G. Então, galera, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês falando um pouco mais sobre esse aparelho da Samsung, que está bem interessante, ainda mais se a gente considerar o valor, que você já encontra abaixo dos mil reais. Alguns destaques aqui vai para a tela Super AMOLED, onde você encontra cores bem vívidas e também a qualidade de imagem muito superior a uma tela LCD. Não podemos também esquecer de mencionar a bateria desse aparelho. Ele conta com uma bateria de 6.000 mAh, então vai fazer com que você fique com o aparelho fora da tomada por bastante tempo. Um detalhe bem legal e um ponto positivo, trata-se da lente ultrawide para você conseguir tirar aquela foto em família ou aquela foto que, às vezes, você precisa de pouco espaço. Ele também conta com NFC e outro detalhe também vai para a política de atualização da Samsung, onde o aparelho vai ser atualizado até o Android 18. Agora, pontos negativos aqui no M15. Nós temos somente 4 GB de RAM e também algumas bordas aqui espessas e o recorte na câmera frontal no formato em gota. Outro detalhe também é a bandeja do chip, onde nós só temos uma bandeja híbrida. E você vai ter que escolher entre dois chips ou um chip e o cartão de memória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like e agora eu quero saber de vocês o que acharam do M15 5G. E aí, você já está utilizando um desse? Está pensando em comprar? Qual outro aparelho você está pensando em comprar no lugar desse daqui? Deixem nos comentários, galera. Quero saber de vocês agora. Valeu e fiquem com Deus.